Olá, Brasil! Está começando Aparecida Lojas, o seu canal de vendas dos produtos oficiais do Santuário Nacional. E ao meu lado, tananã, Bete Ribeiro. Tudo bem, Bete? Muito bem, graças a Deus, viu? Gostei do tananã. Vamos fazer tananã pra quem tá em casa também, né? É uma alegria muito grande a gente falar dos produtos oficiais do Santuário Nacional de uma maneira muito especial, de uma maneira muito carinhosa. Agora, gente, nós queremos mostrar pra você a imagem que diz tudo, a imagem que fala da nossa fé. A gente sabe, todo mundo tem uma em casa, mas essa, essa a gente tem aqui, né? Todo programa, né, que a gente faz aqui, todos os produtos são especiais, né? A gente sempre passa o detalhe de todos com muito carinho, com suas características, seus materiais, mas essa é especialíssima, por quê? Porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, vem aqui comigo, vem aqui com a Bete. Juliana, você podia até pegar pra gente. Já posso pegar? Então tá bom. Ah, eu acho bom. Espera a gente aí, então. Traz aqui. Que está. Ah, ela é linda, né? Ela é pesada, né, Juliana? A gente gosta de colocá-la aqui na mesa, pra gente mostrar mesmo com todos os detalhes, né, que a gente vai tirando aqui as peças que fazem parte desse produto, que é a imagem, a coroa, o manto e o broche. Então, já vou logo tirando aqui o mantinho. E a imagem, gente, é de resina maciça. Pesada, né, Juliana? Pesada, maciça. É. Ela tem aproximadamente 28 centímetros de altura e ela faz parte desse kit todo, porque tem lugar, você não conhece, que vem de só imagem. Só imagem. Eu acho engraçado isso. Aí a pessoa fica rodando ali atrás, depois, pra procurar o manto que serve na imagem. Ah, tem gente que vai procurar só o manto. Não, não. Aqui é feito completo, viu? Até porque é aquele manto que vai durar bastante tempo. Eu vou até mostrar aqui dentro. Feito bordado pelos bordadeiros do Santuário Nacional, que eu mando um super beijo, porque vocês são ótimos, viu? Eu vou tirar o broxinho, gente. Lembrando o quê? Broche e coroa são banhados a ouro, com um ano de garantia, com pedrinhas brancas, esse brilho maravilhoso. Mas olha a qualidade deste manto. Olha esse acabamento, gente. Não é aquele pano que você fica vendo aquele TNT aqui dentro, sabe? É um veludo mesmo, de qualidade. Um acabamento em cetim. Essa franja aqui, muito bem costurada. Não é colada com cola quente, tá? Vamos lembrar isso pro pessoal de casa também. A bandeirinha. Ah, gente, é qualidade demais. Verdade. Muita qualidade. E precisa ser assim, né? Porque a gente tá falando da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que nos lembra muito a nossa devoção, todo mundo tem uma história com ela. E mais uma vez eu gosto de dizer, né, gente? Não adoramos imagens aqui. A gente traz essa lembrança da mãe de Jesus. Como se fosse uma fotografia, né? Isso. Mas precisa ter um lugarzinho especial na nossa casa. Sim. No cantinho de oração. E eu acho legal também a gente falar que é preciso professar a nossa fé onde quer que a gente esteja. Então tem muita gente que tem o seu negócio, seu escritório, sua casa de comércio, assim, né, Juliana? Ai, todo católico tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu só abro o negócio aqui no comércio se tiver uma imagem abençoada. Ela está presente em vários momentos de nossas vidas, né? Nos casamentos. Verdade. Nos momentos tristes, né? Como um velório, por exemplo. Mas ela sempre está lá porque ela nos lembra esse amparo, né? Esse abraço de mãe. Então essa imagem é a que você estava procurando. Ela é média, ela não é tão pequenininha nem tão grande. Vai caber direitinho naquele cantinho ali que estava faltando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, hein? A minha tia às vezes pergunta pra mim se... Ai, Beth, mas é caro uma imagem de Nossa Senhora? Gente, é um produto de qualidade e pode ser dividido em cinco parcelinhas de R$59,98. Olha a facilidade. Opa! E a vista da tia... Cabe no bolso da tia, cabe no bolso de todo mundo, Juliana. Cabe no bolso da tia, cabe no bolso de todo mundo. Porque aqui no Aparecida Lojas você encontra produtos bons de qualidade, como eu disse, mas também com preço ótimo e facilitado. Olha aqui, entra lá no a12.com.br loja que você vai encontrar essa imagem e tantas outras. E tem de outras medidas também. Outros tamanhos, outros materiais. De repente você quer uma branquinha? Tem também. Acabou? Ah, mas a gente estava tão folgada. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!